Mas, Hugo, eu queria começar falando contigo, para a gente ver esse movimento da Bolsa. A gente sabe que o mês de setembro já é, tradicionalmente, um pouco mais complicado para os ativos de risco, para as Bolsas. E aí, esse mês aqui, a gente está com uma perda próxima a 4%, 5%. Queria saber como você está vendo isso, como você está vendo também projeção para essa última semana, o que você pode olhar da Bolsa e os movimentos. Inclusive, hoje, a gente vê a Bolsa já abrindo numa leve queda. Então, o que a gente pode ver? O que você está vendo aí para a Bolsa? Como bem pontuado, a virada do mês é essa semana. Então, estava até acompanhando a tela de vocês e, em parado, a gente percebe que alguns dos ativos que estão se comportando positivamente, vou mostrar o e-bob para vocês, são ativos que têm peso no índice. Então, é muito provável, naquela velha história, não vamos fechar um mês tão ruim para não assustar o investidor. Então, a mínima que a gente tinha tido do mês, que foi aqui muito próximo da média de 21 em seu mensal, a gente se afastou dessa região. Então, o que a gente conseguir trazer de melhor nesse movimento para não fechar, que sempre fechou um mês mal, uma semana mal, o que é comunicado é o que? Ah, esse foi o pior mês, desde, não sei, sempre remete a alguma coisa negativa. E ali na tela, acho que tinha Vale, Petro, JBS, só essas três vezes já tem um bom peso no índice. Então, isso já contribui a evitar uma, vamos dizer, uma piora, no caso de fechar o mês no índice. Mas, semana passada, eu até acompanhei e foi pontuado no programa de vocês, a mesma região que eu também estava de olho, que era a casa dos 107 mil pontos para o Ibov. É obrigado a configurar o que seria o possível ombro, cabeça-ombro, nessa região aqui. Essa seria a do ombro aqui, tudo seria a cabeça. E, por último, se a gente tiver força para respirar, seria o segundo ombro, né? Vamos ficar um pouquinho mais bonitinho, para só entender, seria assim, para quem não conhece, né? A formação seria essa. Então, o receio atual com relação ao Ibov, ele pode subir, claro, seria bom. A gente falar em 120 até 125 mil pontos. Agora, se não tiver força para cima disso, a gente tem que ficar preocupado de novo, porque essa formação do ombro, cabeça-ombro que eu mencionei, poderia nos levar mais, bem mais à frente, tá? Isso não é semana que vem, daqui a alguns meses. A humanização ainda um pouco maior, bem ou mal, seria dentro do contexto como tudo algo normal, né? A gente vem de uma valorização, tudo bem que, comparado com a S&P, a gente não chega nem aos pés do que houve de valorização por lá, mas, para cá, bem ou mal, já foi bastante, né? E depois que chega a região de topo histórico, a dificuldade em trabalhar acima da região pré-COVID, está sendo difícil, não está conseguindo mostrar muito vigor, muita força para cima dessa região, não.